Mais de 40 pessoas morreram num acidente de viação no Zimbábue. Abel Xavier divulga a convocatória dos Mambas para a Operação Zâmbia. Boa noite. O Ministro da Economia e Finanças esclareceu hoje os contornos dos princípios do acordo entre o Governo e os credores da dívida da Ematum. Nas contas de Adriane Malian, o país vai pagar menos. Dois dias depois do anúncio do acordo de princípios para a reestruturação da dívida de mais de 726 milhões de dólares, o Governo explicou esta quinta-feira as vantagens do entendimento alcançado com 60% dos detentores das chamadas dívidas ocultas. Segundo o Ministro da Economia e Finanças, o acordo favorece as contas de Moçambique. Em termos numéricos, hoje, se estivéssemos a pagar, nós estaríamos a pagar, em média, 76 milhões de dólares por ano. Agora passamos mais ou menos a 34, 35. Isso já é bom, alivia o orçamento, até a altura em que nós teremos receitas adicionais, como está ali mostrado. Porém, Adriane Maliani fez saber que há um pedido de compensação solicitado pelos credores da Ematum. Há um pedido dos credores que dizem, bom, mas nós vamos dar todo esse reforço ao orçamento, porque nós vamos pedir menos a taxa de juros, vamos esperar algum tempo mais, precisamos de uma compensação. E hoje há um instrumento que se chama VRI, que é uma espécie mesmo de instrumento para a compensação da variação de valor. E então nós acordamos os detalhes que devemos apresentar quando for, à vez do encontro. Sobre o ponto de situação da remanescente dívida da Proíndico Zimam, que totaliza mais de 1,1 mil milhões de dólares, o ministro da Economia e Finanças explicou que as negociações continuam e o objetivo do governo é conseguir, nos próximos meses, um acordo com pelo menos 15% dos detentores da dívida. Para avançar, nós ainda temos que reunir pelo menos 75% deles. Então, o passo seguinte, nesta reunião do próximo ano, vamos com este consenso e vamos pedir que no mínimo 75% concordem. Já vamos para a reunião com 60%, pelo menos vamos precisar para 15%. Aceito de 15%, os outros 25% têm que aceitar o que for aprovado, porque considera-se tecnicamente a maioria 75% para obrigar os outros que eventualmente possam não concordar com o esquema. Estas declarações foram feitas esta quinta-feira em Maputo, durante a semana promovida pela Financial Times, uma publicação especializada em assuntos econômicos e financeiros, baseada em Londres. O presidente da República, Filipe Nunes, visitou hoje o gabinete do provedor de justiça e prometeu que muitas das preocupações que aquele órgão tem apresentado poderão ser minimizadas nos próximos tempos e mostrou-se satisfeito pela forma como o mesmo funciona. Já era início da tarde quando Filipe Nunes chegou ao gabinete do provedor de justiça para uma visita de trabalho. A entrada foi recebida pelo provedor Isaac Chand, que o acompanhou pelos diferentes compartimentos e setores do gabinete e interagiu com os funcionários. Depois foi à reunião com o provedor e os integrantes do seu gabinete. No final, Filipe Nunes mostrou-se satisfeito com o que viu. Viemos aqui na caça de dificuldades simplesmente, mas para podermos enaltecer o trabalho que está a ser feito por uma equipa pequena, instituída, mas extremamente competente, composta com jovens, até eu dizia, muitas das vezes dissemos que não há trabalho para a juventude aqui, quase que incapaz de ser só o provedor, a pessoa mais avançada hoje são jovens, todos estão aqui. E como chefe do Estado, então, viemos aqui para compreender o funcionamento. O chefe do Estado reconheceu que o gabinete funciona com muitas limitações e disse que há esforços para minimizar tais dificuldades. Mas já há necessidade de melhorarmos as condições do trabalho e essas vão ser melhoradas. A situação final deste ano é diferente do que aconteceu no ano passado ou nos anos anteriores e acreditamos que no próximo ano as condições de trabalho vão ser muito melhor que essas porque este é que é o processo evolutivo. O alto magistrado disse ainda que quer ver melhorada a relação entre o gabinete do provedor e as instituições que esta cita para resolver questões apresentadas pelos cidadãos. Acreditamos que o estilo que está a ser imprimido agora, esse ruído poderá reduzir, não digo que vai acabar, vai reduzir esse ruído, porque onde há diálogo, onde as pessoas vão, a informação vai, porque não pense que essas queixas que às vezes são trazidas aqui são só com instituições grandes ou com pessoas grandes. Existem diferentes níveis e tem tido respostas. Nós não vimos, mas quando aparece o nome do ministro, fica logo um grande problema, mas dos 400 estados de processo ninguém quer saber os outros eram o quê. Mas nós desencorajamos isso de não haver a reação, desencorajamos quando há uma questão tem que haver a reação, mas também encorajamos para que o diálogo flua. No final da visita, o provedor de justiça mostrou-se satisfeito. Nós, enquanto gabinete provedor, só podemos ficar muito satisfeitos, muito felizes por esta ocasião que tivemos de receber o mais alto mestrado do nosso gabinete. Esta é a primeira vez que um chefe de Estado visita este gabinete em quase 10 anos de existência. Ainda hoje, o Presidente da República disse que já é a altura dos serviços de investigação criminal, saberem quem são os grupos que aterrorizam Cabo Delgado. Filipe Mioce falava na abertura do Conselho Coordenador do Ministério do Interior. De combate aos ataques em Cabo Delgado. Esta foi uma das exigências feitas pelo Presidente da República aos quadros do Ministério do Interior durante a abertura do 28º Conselho Coordenador, que decorre em Maputo. E deve melhorar a capacidade de interpretação dos fenômenos, aprimorar as técnicas de investigação criminal e investir em tecnologias modernas. Não podemos, quando agora fizemos um ano, desde passado, desde que os malfeitores começaram a atuar, já é a altura de saber os serviços criminais de saber que ação. Filipe Mioce usou a ocasião para desafiar as unidades da polícia a identificar os fatores que ameaçam o seu trabalho e deixou alguns caminhos para a garantia da ordem e segurança públicas. A capacitação é importante, porque a ciência, a gestão, a governação já vai evoluir. Então temos que nos capacitar, nos colocar em um ambiente, porque senão a sociedade vai estar em lei, segundo o maior rigor do que termo a seleção, é contamento e integração dos quadros das nossas instituições, de forma que apenas os cuidados ingressem nas nossas fileiras. Ainda no discurso, o Presidente da República defendeu a necessidade de combate à corrupção nas fileiras da polícia e nos serviços de migração. Há fungos graves de corrupção neste setor, por longo de todo o território, com abertores para o município. Sempre falaram isso em trânsito, mas está sendo recorrente agora o meio da migração, há muita confusão. Não permitam. Porque são os hospedeiros que entram no território, esse serviço hospedeiro não pode estar em fidelidade de corrupção. Aqui combatemos o maior rigor. Não gritar, mas deixa gritar, gostamos aqui. Filipe Inhossi disse que o Conselho Coordenador deve dedicar especial atenção aos acidentes de viação, principalmente na quadra festiva que se aproxima. A Vale Moçambique aumentou a produção de carvão de 2,6 para 3,2 milhões de toneladas do segundo para o terceiro trimestre. Esta produção resultou no pagamento de 7 milhões de dólares a impostos. A receita da Vale Moçambique subiu de 354 para 433 milhões de dólares norte-americanos do segundo para o terceiro trimestre. O fato deveu-se o aumento das vendas de carvão, que saíram de 2,6 para 3,2 milhões de toneladas. Entretanto, a operação da multinacional ficou afetada pela baixa dos preços neste terceiro trimestre. Por outro lado, o resultado líquido também foi afetado no trimestre por um evento extraordinário, que foi o encerramento dos contratos de transbordo. Nosso resultado líquido, ele oscila entre 130, 190 milhões negativos, como foi no primeiro e segundo trimestre, mas esse valor do encerramento dos contratos de transbordo, que totalizou cerca de 170 milhões, contribuiu para que o nosso resultado no trimestre fosse negativo em aproximadamente menos 399 milhões de dólares. O resultado do que eu produzi menos os gastos envolvidos nessa produção, ele ficou negativo no trimestre. Ele é 27 milhões de dólares negativos. Falando na conferência de divulgação dos resultados financeiros do terceiro trimestre, a Vale Moçambique revelou que o prejuízo acumulado até aqui é de 731 milhões de dólares e a dívida dos investimentos da empresa cresceu em 118 milhões de dólares. Sobre o encerramento de uma das parcelas da mina de Moatiz, devido a questões ambientais, a multinacional diz que o fato afetou o seu desempenho e contribuiu para a revisão em baixa das expectativas de produção anual de 15 para 12 milhões de toneladas. E agora nós estamos a fazer os cálculos por conta desse sequenciamento, desses passos que ficaram atrasados e ver se ainda haverá algum impacto adicional. A Vale diz estar a resolver as questões ligadas à poluição ambiental, o principal problema que levou os residentes locais a forçar a paralisação de uma das parcelas da mina de Moatiz. O governo voltou hoje ao Parlamento para responder às perguntas de insistência dos deputados. Na ocasião, o ministro da Justiça não quis avançar detalhes sobre os ataques em cabo delegado. Já a bancada da Renamo exigiu a suspensão do acordo sobre as dívidas. A ave que se chama perdiz é um animal selvagem e por via disso são animais selvagens todos aqueles que assim decidiram ser chamados. Nós não somos animais selvagens. Não podem nos tratar como se fôssemos animais selvagens. Isso ofende ao próprio povo que nos escolheu para virmos aqui representar o povo. Ontem o vosso colega, o vosso colega se ele bem se recordar, usou uma expressão que disse que nós daqui éramos animais selvagens e nós estamos a repor a verdade, nós não somos perdizes. Começava assim o debate na Assembleia da República, numa sessão que visava esclarecer questões de insistência ao governo, mas que foi dominada por troca de acusações. Indo a essencial, embora contestado, mais uma vez foi o ministro da Justiça quem respondeu as preocupações da RENAMU e do MDM sobre a atuação da polícia nas eleições e sobre os ataques em Cabo Delgado, temas próprios do Pelouro do Interior e da Defesa. Com base neste princípio de separação e interdependência dos órgãos de soberania, como governo, não se afigura legal fazer referência a conteúdos de um processo que já correm os seus termos nos tribunais competentes. O governo entende que, em sede das sessões de julgamento, já em curso no Tribunal Judicial de Cabo Delgado, poderão ser aprofundados muitos aspectos intrínsecos a este fenômeno que, quanto a nós, é repugnante e condenável. E por carnais e o suspensão do acordo anunciado há dias que define novos moldes de pagamento de parte da dívida oculta, coube ao primeiro-ministro responder. Após a conclusão dessas negociações, serão seguidos todos os procedimentos necessários e legalmente estabelecidos, incluindo a submissão da proposta do acordo para apreciação e aprovação da Assembleia da República. É nossa expectativa que a resolução da dívida irá contribuir para o reforço da confiança do nosso país no mercado financeiro internacional, facilitando assim o acesso a recursos em termos de condições favoráveis para o setor privado. Carlos Agostinho do Rosário defende ainda que é necessário juntar esforços para a paz no país, de modo que haja investimentos para o desenvolvimento dos moçambicanos. Ainda na sessão do Parlamento, o ministro das Obras Públicas fez saber sobre a mobilização de 15 bilhões de maticás para estradas na Zambésia e em Ampula. Mas João Machetim defende o reforço do controlo de carga para a maior durabilidade das estradas. O bolo de 15 bilhões de maticás servirá para reabilitar 4 mil quilômetros de estradas no interior das províncias da Zambésia e de Ampula. Um investimento que de nada vale se não houver a consciência de preservação das vias de acesso, defende João Machetim. O governo tem investido bastante na colocação de básculas para regular a carga circulante, mas não são poucas as situações em que os nossos automobilistas, com e sem a conivência dos operadores das básculas, excedem as cargas admissíveis por eixo e exercem uma sobrecarga maior às estradas, acelerando a sua degradação. Na hora de fazer o balanço da sessão, a bancada da Frelimo disse entender que há avanços no setor de estradas. Está a haver um investimento muito grande e vai acontecer, ao que tudo indica, com verbas estimadas para o próximo plano económico e social e o orçamento de 2019, com um programa extenso de reabilitação e manutenção de estradas, pontes e não só. Pensamos que vem aí muito mais. Já a Renamo e o MDM voltaram a criticar o governo por entender que não esclareceu devidamente as questões sobre a atuação da polícia nas eleições e sobre os ataques em Cabo Delgado. O executivo não quis responder a nossa questão em concreto, porque a querer responder com fé devia trazer era o ministro do interior, o quanto mento ou pelo menos o comandante-geral da polícia. Porque a nossa questão é qual é o papel da polícia no momento das eleições autárquicas. Fazemos uma apreciação negativa das respostas dadas. Como sabe, até a própria participação do governo na sessão de ontem e de hoje mostra um grande desprezo por esta casa, porque o ministro da Defesa e do interior, que deviam responder a esta questão da segurança e da instabilidade na região de Cabo Delgado, concretamente no distrito de Mocima da Praia e Palma, portanto os ministros não se fizeram presente a esta casa e hoje o ministro da Justiça remeteu-nos a acompanhar os julgamentos para nos informarmos. O Parlamento só volta a reunir em plenária na próxima quarta-feira, onde deverá discutir entre vários assuntos a proposta de lei sobre as fundações, cuja apreciação havia sido iniciada na quarta-feira passada. Por outro lado, o governo está a investir cerca de 7 mil milhões de meticais na reabilitação e manutenção de estradas em todo o país. Entretanto, o fundo de estradas considera muito pouco o valor que o governo aloca para infraestruturas rodoviárias. O governo definiu a área de infraestruturas como uma das prioridades para o quinquenio de 2015-2019. Para este ano, o Executivo injetou cerca de 7 mil milhões de meticais para a reabilitação de estradas, valor que o fundo de estradas considera muito pouco para alcançar as metas definidas. O principal constrangimento é o tamanho da economia. A nossa economia não consegue libertar fundos suficientes para manter a infraestrutura rodoviária que o país tem. O poder de compra também das populações não permite que possamos ter taxas de usuários mais elevados que permitam efetivamente a manutenção de uma infraestrutura rodoviária, tendo em conta que o país é longo e a dimensão da infraestrutura também é muito maior. Neste momento, o fundo de estradas está a mobilizar parceiros e empresas que possam compartilhar na reabilitação de estradas. O que é que nós estamos a fazer tem sido no sentido de mobilizar também as empresas a participar na manutenção das estradas, a revisão das nossas taxas também para que o fluxo de recursos aumente, a mobilização de donativos junto dos parceiros de desenvolvimento de Moçambique para conseguir mais recursos para a manutenção de estradas. A informação foi avançada esta quinta-feira em Maputo, na terceira reunião do Comitê Executivo da Associação dos Fundos de Manutenção de Estradas de África, evento que conta com a participação de Namíbia, Zâmbia, Quénia, Etiópia, Camarões, Costa de Marfim e República Centro-Africana. O ministro das Obras Públicas considera que tudo está posto para a inauguração da ponte Maputo-Katempe, uma cerimónia que terá lugar no sábado. João Machetino falava hoje durante uma visita que fez ao empreendimento. Há dois dias da inauguração oficial da ponte Maputo-Katempe, o ministro das Obras Públicas de Habitação, João Machetino, acompanhado pelo presidente do município de Maputo, David Simango, visitou a infraestrutura para se interar sobre o processo de preparação da cerimónia. A visita iniciou no ponto onde terminava a Estrada Nacional Nº 1. No local, o governante assistiu aos trabalhos de acabamento que estavam a decorrer e, em seguida, percorreu a ponte até a portagem do lado da Catembe. Naquele local, o ministro visitou alguns compartimentos com destaque para a sala de monitoramento. Nós temos essa tela grande que vai nos ajudar, mas sim, se nós quisermos ver de perto a informação, podemos entrar aqui para ver de perto o que está a acontecer lá dentro da cabine. E temos este monitor, temos a informação, lá onde os portageiros, quando já estão lá em serviço. Neste caso, neste momento, as cabines estão encerradas, não estão lá a trabalhar, mas quando entram, aí as cabines vão acionar o sinal verde. Neste momento, não estão a funcionar. Assistiu ainda a simulação do funcionamento da portagem. Concluída a visita, João Machetino saiu sem dúvidas. Achamos que está tudo a posto. Se tivéssemos que avaliar em termos percentual, diríamos que estamos a 99,9% de concluir com todos os preparativos para o sucesso desta inauguração. Machetino reiterou que a ponte é segura e deixou um apelo aos automobilistas. Tudo acautelado, mas é verdade que os acidentes não basta só termos os dispositivos para evitar, também é uma cota à parte que tem a ver com o comportamento humano. Portanto, aquilo que diz respeito a esta infraestrutura, diz respeito a empresas de desenvolvimento do Maputo Sul, todos os requisitos necessários para salvaguardar a segurança estão garantidos. Agora, exigimos e esperamos bem que o comportamento dos utentes também corresponda para que não tenhamos problemas de segurança nestas infraestruturas. Por seu turno, David Simango, presidente do município de Maputo, que também visitou a ponte, disse que o empreendimento abre uma nova etapa de desenvolvimento da Catembe. No dia 10, também se assinala as portas abertas para que a Catembe possa conhecer um novo desenvolvimento. Mas quem diz Catembe diz toda esta região sul, Mato Quino, até Ponta Douro. Recorde-se que a infraestrutura será inaugurada no sábado, numa cerimônia a ser dirigida pelo presidente da República, Filipe Nhos. Conhece a seguir a história de moçambicanos que estiveram envolvidos na construção da ponte Maputo-Catembe. Estes dizem-se orgulhosos e preparados para abraçar grandes projetos em Moçambique e na região. Estamos no topo da ponte Maputo-Catembe, um empreendimento que mudou por completo a imagem da cidade de Maputo. Uma infraestrutura que contou com 80% da mão de obra moçambicana. Foram, no total, 3 mil trabalhadores entre nacionais e estrangeiros que estiveram envolvidos na construção da maior ponte de África, com vão suspenso. Natural da Catembe, José Tembe, é um dos moçambicanos que deu de si no projeto. À nossa reportagem, o soldador e pedreiro fez questão de mostrar a sua contribuição na obra. Os dois pilares, torres que estão na praia, eu trabalhei muito naqueles pilares do início até ao fim. É por isso que quando olho naqueles pilares, sinto-me orgulhoso mesmo que foi a minha profissão, porque eu trabalhei ali, não trabalhava como um qualquer, mas sim como um pedreiro. Por eu faltar no serviço, até me ligavam os bosses para venham a trabalhar, porque eles gostavam mesmo do meu trabalho. José diz que além de aprender com o projeto, praticamente mudou de vida. Muita coisa que eu consegui fazer através desse trabalho, quando chego mesmo na minha casa, eu vejo aquilo que eu fiz e fico muito satisfeito. E foi um grande pão para mim mesmo. O que fez exatamente? Ajudei a minha mãe a ultimar a casa dela, eu também fiz a minha casa em três quartos de sala. Orgulhoso por ter participado do empreendimento, o soldador já sabe o que irá dizer aos seus filhos e netos. Falarei para eles que foi uma data na história para mim, eu que trabalhei ali naquela ponte, e devem se sentir orgulhoso por passarem dali, porque fui eu que fiz aquela ponte. E porque o projeto da construção da ponte está a terminar, José não tem dúvidas que está apto para novos desafios. De qualquer forma de construção, entrarei sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dúvida, terei orgulho de fazer boa coisa mesmo. Só por agora que vejo esse trabalho que eu fiz aqui, desde que entrei nunca tive nenhuma dificuldade, significa que pá, eu próprio mesmo, confio em mim, sou bom nesse tipo de trabalho, não terei nenhuma dificuldade. Tal como José, Ricardo Ferão é outro moçambicano que ajudou a edificar a ponte. Natural da cidade da Beira, província de Sofala, conta que a primeira barreira que encontrou foi de se comunicar com os chineses. Era tudo improviso, tu tinhas que improvisar para perceber o que eles queriam dizer. E, consoante o gesto, o gesto também falo. Tínhamos que usar o gesto para conseguir comunicarmos, porque não era fácil. Principalmente quando a gente entrávamos aqui, no meu caso, eu entrei, não tinha praticamente nenhuma experiência de trabalhar com chineses. Outro constrangimento foi o de se enquadrar ao regime de trabalho dos colegas chineses. É um trabalho muito aturado. Como sabem que os chineses são indivíduos que têm muita pressão quando é a hora de trabalho, está vendo? Tínhamos que entrar às sete, por exemplo, no dia que poderíamos encerrar o betão, tínhamos que entrar às sete, betonar, e se por acaso sair às 21 ou 22 horas, ou uma hora mesmo tudo está a largar, está a ir para casa. Já é só imaginar, depois, no dia seguinte, tínhamos que voltar de novo às sete. Já compreendíamos, era difícil de compreender mais, já compreendíamos o quão que eles queriam entregar à ponte. A Aurora Moussá, coordenadora do setor de administração e recursos humanos da Maputo Sul, explica que a ponte Maputo Catambe contou com a mão de obra vinda de todo o país. 50% estamos a falar de trabalhadores que são residentes na Catambe e na cidade de Maputo. 40% são provenientes da região centro e norte do país. Depois temos uma porcentagem de 10% de trabalhadores que são oriundos das províncias de Gaza e Nhembano. E para reconhecer o esforço dos moçambicanos que trabalharam no projeto, as autoridades envolvidas irão entregar um certificado de competências, para que estes possam ter acesso a outras oportunidades. Na sua maioria são jovens. Nós julgamos que eles estão preparados não só para o mercado nacional, portanto do país, assim como para a região, dadas as competências técnicas que eles adquiriram durante o projeto. Para já, há uma boa nova para alguns trabalhadores do projeto. O empreiteiro encarregue desta obra ganhou uma obra na construção da reabilitação e construção da nova ponte Suburri-Save. E parte significativa destes trabalhadores, daquilo que nós temos conhecimento, dada a experiência que eles obviamente adquiriram, serão, portanto, contratados para essa obra. Um empreendimento que marca a vida de profissionais. Uma infraestrutura que mudou por completo a cidade de Maputo e que entra para a história do país e de África. Esta é a ponte Maputo-Catambe. Imagens de Isaac Langa, Pedro Ramba, Raul Massing, Press TV. Avançamos com outras notícias no Jornal da Noite. Os medicamentos roubados no depósito da província de Maputo estão avaliados em 100 mil meticais. A informação foi revelada hoje pela diretora provincial da saúde da Maputo. 24 horas de apoio à detecção de três funcionários da saúde. Indiciados de roubo de cerca de 100 mil comprimidos, a diretora provincial de saúde reagiu afirmando que os fármacos desviados estão avaliados em mais de 100 mil meticais. Nós temos o estoque quantificado em cerca de um pouco mais de 100 mil meticais, correspondente a 100 mil meticais. E alguns medicamentos são medicamentos essenciais. Por exemplo, os medicamentos que conseguimos recuperar agora têm paracetamol, que é um medicamento muito usado. Todos os dias os pacientes precisam de paracetamol. O metronidazol, a penicilina e também foram roubados algum suplemento nutricional para tratamento de pacientes com desnutrição crônica. A dirigente revelou à STV que já foi aberto um processo disciplinar no qual a direção propõe a expulsão dos três funcionários, indiciados de roubo de medicamentos. Esses serão julgados e na parte de saúde nós também iremos proceder, entrar em curso com os procedimentos disciplinares que terão a sua devida ascensão. Inclusive os próprios funcionários, a maior parte deles que neste momento estão no nosso depósito provincial de medicamento, incluindo guardas, os serventes e os técnicos de saúde serão movimentados, de modo a permitir que se previna futuros roubos. Yolanda Chambu fez estas declarações à margem da reunião provincial de planificação e cooperação que decorou na Matolari sob o lema, fortalecendo os cuidados de saúde de primários para mais e melhores serviços. Moradores dos bairros 4 e 5 na cidade de Chimoio vivem aterrorizados nos últimos dias devido à atuação de um grupo de malfeitores, apelidados de homens a catana, que à calada da noite roubam em residências. A última incursão do temível grupo foi na residência deste cidadão, na segunda-feira, onde molestou a si e sua família para depois de roubar dinheiro e telemóveis, segundo contou a nossa reportagem. Nós pedimos que quem está batendo a porta, disseram que somos nós, somos nós homens de catana e nós viemos aqui e queremos dinheiro aqui. Eu daí disse que se vocês querem dinheiro, eu posso tirar pela janela, a porta não estou conseguindo abrir porque já estou a ter medo, já tenho muito medo. Disse que tira dinheiro. Eu daí tirei o dinheiro, 4 mil e 100 que eu tinha vendido. Depois daí, é quando o quê? É quando eles disseram o quê para tirar telefones. Eu tirei o telefone pela janela, entreguei o meu telefone. Já no dia seguinte, o grupo de malfeitores, que se presume ser o mesmo, escalou esta casa, que na altura os seus proprietários se encontravam ausentes, tendo ateado fogo nela para depois de aceitar uma fuga. Perante a situação, a população pede maior intervenção da polícia por forma a repelir ações criminosas. Aqueles polícias vieram mais tarde já com aquele nosso pastor e quando chegavam aqui atirou tiros, 3 tiros quando chegavam, logo chegou mais aqui e atirou mais 3 tiros. E quando aí nós abrimos a porta, disseram que abriu a porta, somos nós da polícia. Daí abrimos a porta, chegaram aí, nós começamos a explicar da mesma forma que aconteceu. Contactada a polícia, sem gravar entrevista, disser pistas dos supostos malfeitores e que a breve trecho irão cair nas suas malhas. Fazemos agora uma curta pausa. Nos voltaremos com mais informação. Até já. O Corpo de Salvação Pública garantiu hoje que já foi criada uma equipa multissectorial para averiguar as causas do incêndio que destruiu um estaleiro de madeira e uma oficina de um grupo de empresários chineses na cidade da Beira. Ainda não há dados oficiais em relação às causas do incêndio que defragou no início da tarde desta quarta-feira neste estaleiro de um grupo de empresários chineses e destruiu centenas de touros de madeira e uma oficina. Os bombeiros têm indicação de que as causas do incêndio podem ser uma queimada descontrolada. Contudo, só uma perícia envolvendo uma equipa multissectorial é que poderá indicar as razões do incêndio. As equipas de averiguação das causas do incêndio neste momento estão no local, desde de manhã, a fazer as averiguações que para depois podermos informar quais foram as verdadeiras causas daquele incêndio. Refira-se que os bombeiros chegaram a pedir apoio desta viatura de Força de Defesa e Segurança para extinguir o fogo, fato que só aconteceu nove horas depois, ou seja, às 21 horas. Os bombeiros negaram, entretanto, que não tiveram capacidade para debilar o fogo. Quando são incêndios deste tamanho, o que nós fazemos, quando chegamos, fazemos um combate de forma defensiva. Circunscrevemos o incêndio e fazemos o combate de forma defensiva, de modo que o incêndio não venha a consumir o que ainda não está a arder. O Corpo de Salvação Pública acrescentou que o incêndio foi extinto com sucesso. Porque a própria residência que estava lá, que estava quase a ser consumida, quando nós chegamos, não chegou a pegar fogo. Outros touros do outro lado do estaleiro também não foram atingidos. Os contentores que tinham touros de madeira também não foram consumidos. Então, para nós, achamos que combatemos o incêndio com sucesso. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades está a desenhar um plano de investimentos para a operacionalização do Plano Diretor de Redução do Risco de Desastres entre o período de 2017 e 2030. Verno aprovou em 2017 o Plano Diretor para a Redução do Risco de Desastres, um instrumento multissetorial que vai vigorar até 2030. Na manhã desta quinta-feira, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades reuniu-se para desenhar um plano que vai permitir a operacionalização do Plano Diretor. Este plano de investimentos, na verdade, é a operacionalização daquilo que já foram os objetivos definidos no Plano Diretor que foi aprovado no ano passado. Na verdade, aquilo que queremos fazer aqui é definir claramente quais são as grandes linhas de ação para implementar o nosso Plano Diretor, que tem como principal objetivo a redução do risco de desastres, mas sobretudo também a redução de perdas humanas e de infraestruturas vitais. Sem adiantar em quanto está orçado o Plano, Augusta Maita falou de diversas fontes de financiamento além do Estado. Bem, neste momento é uma fase muito incipiente para ter essa resposta sobre a avaliação do Plano. Na verdade, este exercício de operacionalização vai começar hoje. O que podemos dizer é que, para além do orçamento do Estado, nós estamos a contar com várias outras contribuições para a implementação do nosso Plano Diretor. O NGC diz que o desenho do Plano de Investimento para o Plano Diretor de Redução de Risco de Desastre 2017-2030 surge numa boa altura e que estará alinhado ao Plano Quinquenal do Governo. Olhamos agora as notícias internacionais onde, no Zimbábue, mais de 40 pessoas morreram num acidente de aviação. O autocarro em que seguiam terá embatido contra uma árvore quando se dirigia à vizinha Zâmbia. Uma viagem que terminou em tragédia nesta quarta-feira. Um autocarro que se dirigia para Zâmbia saiu da estrada e foi embater contra uma árvore. De acordo com a polícia do Zimbábue, 43 pessoas estão mortas. O acidente ocorreu na vila de Inhamacate, zona que faz fronteira com a Zâmbia. No autocarro, estavam comerciantes que iam comprar produtos no país vizinho. Acidentes rodoviários são frequentes no Zimbábue, onde maior parte das autostradas estão esburacadas. No ano passado, pelo menos 30 pessoas morreram numa colisão de autocarros na estrada que lida Bulawayo, a Harare. A prática de mutilação genital feminina reduziu bastante em África nos últimos 20 anos. Entretanto, mais de 3 milhões de raparigas ainda correm risco de serem sujeitas a esta prática. Graças à campanha de sensibilização levada a cabo em vários países africanos, a prática da mutilação genital, que consiste na remoção da genitália externa, incluindo clítoris, reduziu consideravelmente nos últimos anos. De acordo com o estudo de BMG Global Health, a África Oriental teve em 2016 uma redução de 8% de casos, dos 71% em 1995. No norte de África, houve em 2015 uma redução de 14% em relação aos 60% em 1990. Já na África Ocidental, até 2017, registrou-se uma queda de cerca de 25% dos casos em relação a 1995, quando havia 71% dos casos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que mais de 200 milhões de mulheres foram submetidas à prática de mutilação genital feminina no mundo, sobretudo em África e Medio Oriente. A mutilação genital é um ritual de passagem que acarreta vários tipos de doenças de infecção, infertilidade, problemas menstruais e hemorragia fatal. Em comunicado do Programa Alimentar Mundial, as Nações Unidas reportam cerca de 2 milhões de pessoas que estão em situação crítica de fome na República Centro-Africana. A ONU avisa que é necessária uma ação alimentar urgente para evitar-se uma tragédia humana. Desde 2013, que a República Centro-Africana está envolta num conflito civil, quando o ex-presidente François Boziz foi tirado do poder por vários grupos armados designados SELECA, o que suicidou a revolta de vários outros grupos. O conflito já fez 700 mil deslocados. O governo atual controla apenas um quinto do território nacional. O resto é dividido por mais de 15 milícias. Contingentes de Portugal... Convido-o para uma curta pausa. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 17. Para Cheixai prevê-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 17. Em Hambano poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 18. Seguimos para a Zona Centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 20. Para Chimoí prevê-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 13. E para Teto esperá-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 20. Climano poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 21. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 21. Para Pemba, prevê-se 31 graus de máxima e 24 graus de mínima. Para Pemba, temos 25 graus de máxima e 15 de mínima. Aguardo por si, logo após o intervalo. Até já. Ação do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Seguimos com o desporto, onde o selecionador nacional chamou 25 jogadores para prepararem o confronto diante da Zâmbia, referente à quinta jornada do Grupo K de Qualificação ao Can 2019. O objetivo da equipa técnica dos Bambas é conquistar os três pontos e continuar a sonhar com a fase final da competição africana de seleções. Guirugo, Lionel, Chico, Edmilson, Ifran, Jeitoso, Mambucho, Manucho, Renildo, Zinadine, Dominguez, Geraldo, Cambala, Nené, Clésio, Gildo, Luís, Miquisson, Nelson, Telinho, Witi, Dayo, Maninho, Lauquim, Ratifo e Reginaldo. São estes os jogadores chamados para integrarem os trabalhos de preparação que iniciam próxima terça-feira, dos quais a Belchaveira afirma ter total confiança para o alcance dos três pontos, que vão manter vivas as inspirações de lutar pelo Can 2019. Temos máxima confiança. Esperemos que nenhum jogador dentro da competição deste fim de semana que não haja lesionado. Isto é extremamente importante. Iremos nos concentrar para preparar o grupo, obviamente com o intuito prioritário que é ganhar o jogo com a Zâmbia. Mexer por lesão é a única baixa. Uma lista onde regressa Lauquim, jogador que vem se evidenciando ao serviço da União Desportiva de Zongo. O Mexer já vem, desde há algum tempo, acusando alguns sintomas, nomeadamente no joelho, que lhe tem dado problemas. E, obviamente, nós vamos ter que saber lidar com a sua ausência, como também já o fizemos no passado. Irá entrar um outro jogador à altura de substituir o Mexer. O Lauquim encontra-se convocado dentro, efetivamente, de uma análise que nós fazemos, que é um jogador, neste momento, que merece estar no grupo, tem trabalhado para isso, tem tido regularidade, nomeadamente na sua equipa de União Desportiva de Zongo, e, portanto, o mérito de seu estar dentro da computatória. A Bel Xavier apelou aos moçambicanos para continuarem a confiar na seleção nacional, que defronta a Zâmbia, no próximo dia 18, em partida da quinta jornada de qualificação ao Can 2019. Os mambas precisam vencer a Zâmbia, nesta jornada, e a Guiné-Bissau, na última jornada, para se qualificar à fase final da prova. É importante continuar a sonhar, mas, acima de tudo, lute para alcançar os seus sonhos. Boa noite!